Salve Legião de Assadores! Hoje no Sábado na Brasa a gente vai falar do nosso box de fogo de chão Uma versão simplificada aí, pra quem quer fazer aquele churrasco em casa e chamar os amigos pra fazer aquele churrasco É isso aí meus caros assadores! Então o box de fogo em chão, ele já é um produto que a gente tinha Porém ele é uma versão compacta, a gente tinha um box duplo que a gente chama Ele tem o dobro do tamanho do simples e com a demanda aí dos nossos clientes de pedir um box menor A gente criou então o box de fogo de chão simples E vou mostrar aí todos os detalhes desse equipamento pra você que é apaixonado pelo mundo do churrasco E qual que é a ideia do box aqui, desse box simples de fogo de chão? É pra aquele cara que quer fazer o churrasco, porém ele não tem um local que ele não pode tomar grama Ou tem o piso do lado da piscina ali, quer tá fazendo ali junto com a galera Então a gente tem esse box que vai evitar aí, que dá aquela sapecada na grama E também tu pode levar pro lado da piscina, pro lugar que tem piso Sem risco de tá danificando esses locais Falar um pouquinho dos detalhes do box Então aqui, primeiro a gente tem uma distância, né? A gente tem o pezinho E que evita que vai queimar a grama No caso de quando fizer o fogo na grama, ele pode dar uma sapecada, né? A grama ficar um pouquinho amarela por causa do calor, o calor é muito intenso, né? Quando eu passo fogo de chão, utilizando esse box na grama Eu gosto de botar um tijolo em cima pra deixar um pouquinho mais alto Quando for no piso não tem problema, tá? Nessa versão a gente botou uma chapa embaixo dos refratários Não vou conseguir tirar aqui Mas ela tem uma chapa embaixo Que evita que caia gordura no chão aqui Dentro daquela lambuzeira Que começa a cair cinza também no chão Então é um box bem seguro A brasa vai ficar aqui dentro, o fogo vai ficar Gordura que cair vai ficar toda ali Sem risco de sair pingando aí pra fora do estabelecimento Dá aquela lambuzeira, né? Dentro do lado da piscina, no piso, enfim E aqui nós temos o nosso varal de defumação, né? Ele é o varal da parrídia profissional Até porque o box tem a mesma dimensão da parrídia profissional Também é um item bacana A gente tem alguns ganchos, tá? Que podem ser também comprados à parte, né? Pra fazer a... Pendurar o abacaxi, pendurar legumes Pendurar a carne pra dar aquela defumada legal Na hora do assado Bom, vou falar aqui, vou mostrar o espeto Então o espeto, ele gira tanto na horizontal quanto na vertical, né? Então a gente tem esse giro que ele vai fazer E a gente consegue também fazer esse giro, né? Que já é bem típico dos nossos equipamentos Tá? Aça os dois lados E tu consegue encaixar ele em qualquer canto do box, né? Pra fazer aquele assado, uma melhor configuração Que tu quiser pra fazer o teu fogo de chão Bom, gente boa, vou mostrar aqui um detalhe também pra vocês do box Vocês vão ver que ele tem alguns manípulos aqui, né? Com suporte aqui no YouTube Que é pra gente fazer o quê? Aqui a gente consegue engatar uma grelha da parrídia profissional, tá? Se em algum momento tu não quiser usar isso aqui como box Quiser usar como sistema de parrídia, né? Obviamente que ele vai estar bem próximo ao chão Mas com o sistema de grelha a gente tem aqui O local pra botar uma grelha profissional, né? Ele tem os dois engates aqui E aqui atrás ele tem um local pra gente colocar Uma grelha de descanso, né? Que vai ficar bem semelhante ao que a gente tem hoje na nossa parrídia profissional Basicamente, na verdade, a base do produto é a mesma, né? Só que esse aqui ele não tem os pés Fica próximo ao chão Porque a função dele, né? É o nosso box de fogo de chão Bom, o outro acessório que a gente tem então no nosso box Na verdade é o nosso espeto fogo de chão De cordeiro, né? Espeto ou espeto pra fogo também Porém, né? Pra usar o espeto de cordeiro a gente tem que tirar o varal, tá? Porque por causa da altura dele aqui ele vai acabar pegando em cima Mas pra remover é bem simples, tá? Vou tirar esses ganchos aqui E já vou fazer a remoção dele Pra vocês verem como que fica, né? No caso de fazer aí um assado com um cordeiro de um porquinho A gente pode ficar utilizando no mesmo box Aqui ele é só encaixado, tá? Bem simples Aqui também, puxou Já soltou aqui já E aí o nosso box Nosso cordeiro, né? A gente vai colocar aqui do lado Consegue ainda trabalhar com inclinação O box E a gente consegue fazer Assar um cordeirinho aí Assar um porquinho também No nosso box E é isso aí, nobres assadores Esse é o nosso box de fogo de chão Então quem quiser mais informação Eu vou deixar o link aqui do nosso site Na descrição do vídeo E chama a nossa que tamo junto Temos mais Sábado na Brasa Valeu!